Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui e hoje eu vim resolver um problema que eu tenho certeza que se você usa um celular Android, você também deve estar passando por isso. E o problema é o seguinte, cara, é aquela mensagenzinha de voicemail que fica ali grudada nas notificações da sua tela e não sai de jeito nenhum. Antigamente existiam algumas formas de se livrar dessa notificaçãozinha, e era por limpeza de cache, limpeza de dados, alguns aplicativos terceiros, mas existe uma forma bem simples e fácil de fazer, sem precisar instalar nenhum programa e apenas configurando o seu aplicativo do telefone. Então acompanha o vídeo aí. Então galera, primeiro a gente vai no celular aqui, né? Como vocês podem ver tá aqui, ó, novo correio de voz, meu operador é TIM, mas isso não influencia. A gente vai pressionar aqui e clicar em detalhes. Aqui em detalhes a gente vai em configurações de chamada, clicar na tela aqui, armazenamento, limpar cache, limpar dados. Ok? E não sei se vocês perceberam, mas já sumiu aqui de cima a notificação de correr de voz. Então é isso aí galera, videozinho bem direto e reto, espero que tenha te ajudado. Se você gostou, já deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.